Vocês já perceberam que sempre eu sou filmado limpando alguma coisa na cozinha? Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Aquele abraço! Bom dia, papai! Vocês já perceberam que sempre eu sou filmado limpando alguma coisa na cozinha? Vou fazer alguma coisa aqui na cozinha? Olha a filha dela que tá fazendo mal! Hoje é o dia de limpa, e o contesta hoje é quem limpa mais ganha! Oi, gente! Dá um abraço! Hoje, hoje, hoje a gente tá fazendo um contesta, quem limpa mais ganha esse contesta! Uau, eu tô ganhando, hein? Nossa, eu nem tô limpando alguma coisa, mamãe! Esse eu já tô no meu segundo tour! Mas eu não tô limpando nada porque eu acabei de aguardar! Se eu tivesse aguardado antes, eu tinha limpado alguma coisa! Nossa, ainda tem zero likes! Oh, meu Deus! Nossa, ainda tem zero likes! Ainda dá tempo de eu limpar alguma coisa? Sim! Ah, graças a Deus! Bom dia, meu amor lindo! Você tá aí quietinho? Que milagre é esse? Você agora tá aqui! Que milagre é esse? Só com o seu pai você fica assim, né? Você puxou o saco do seu pai! Que bom dia, meu amor lindo! Bom dia, meu amor lindo! Tá de pijama! Luísa tá esperando o sofá! Olha o café da manhã das bonecas! Gente, o que é isso aqui? É um restaurante? Isso é um restaurante, isso aqui? É um aniversário! É um aniversário! O que é um aniversário saudável? Tem cenoura, tem abacaxi, uau! E Betina, é aniversário de Betina? É! Betina tá fazendo o quê? Convidada? Ai, o chazinho, que lindo! Eu quero ser convidada pra esse aniversário! Olha que lindo chazinho! Não, esse... Não, esse é um aniversário de Betina! Ai, sorvete? Que delícia! E eu nem tomei café! É um aniversário dela! Como é o nome dessa? O nome dela é... Jona! Você tá limpando ou você tá comendo? Comendo! Vocês tem que me acolher! Vai trabalhar, mulher! Eu nem tomei café ainda, viu? Mas o clima aqui tá de arrumação, vou aproveitar e arrumar logo tudo! Vamos começar pelo quarto! Primeira parte concluída, vamos pro próximo quarto! Eu acho que você tá comendo, tá enrolando muito, tô vendo que você arrumando nada! Não, gaguejou, gaguejou! Fala aqui na frente de todo mundo, Miss Luísa! Fala a verdade! Você vai ser demitida! Não, é que é break time! É que é pelo, mami! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Eu vou fazer isso aqui, mas agora eu tô aqui! Gente, vai demorar bem um pouquinho pra chegar no aniversário, tá bom? E você não precisa ficar agoniado Gente, olha quem tá gostando agora do Jumperol Você gostou desse brinquedo? Eu tô dançando, eu tô dançando Agora tá dançando, agora tá dançando, dançando, dançando Não vai dançar A gente tá com o seu palácio Olha, eu tô dançando Eu tô dançando Eu tô dançando E aí Tchau.